Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Edilene e esse canal de tudo um pouco, Horta e Jardim, tem como missão falar sobre cultivos de plantas e como o nome já disse, é de tudo um pouco. E o tema de hoje são... Como cuidar da minha jiboia? A jiboia é uma planta de meia sombra, é uma trepadeira belíssima, existem desde a jiboia que é com manchas brancas ou manchas amarelas ou totalmente verde, verde-limão. São vários tipos de jiboia. A trepadeira jiboia é a princesinha hoje dos jardins verticais, por ser uma planta hoje de conhecimento comum e de fácil acesso, mas os seus cuidados são também simples, é uma planta de nível fácil de cuidado. Vamos ver, ela fica bem no sol, sol, mas o ideal que seja cultivado é interior. No sol ela vai apresentar folhas queimadas, buraco mesmo, aí ela vai ter o seu desenvolvimento acelerado, mas ela fica melhor em meia sombra. A jiboia, ela pede que você aprenda a regá-la. Você pode observar que jiboia é uma planta que ela gosta da água, mas se você exagerar, ela vai começar a apresentar manchas amarelas e as folhas da sua jiboia vão começar a cair. E você vendo isso, o próximo estágio é a podridão e a perda da sua planta. Então, há correção na rega essencial para a sua sobrevivência. Mas, adubação da minha jiboia. Você pode estar adubando a sua jiboia, como eu sugiro, que você pode sim usar o adubo comum em pó, três em três meses. Você pode estar colocando uma colherzinha no substrato da sua planta, nunca na planta, no substrato. De preferência, que você regue antes, depois adube, para que a sua raiz não seja exposta a uma grande quantidade de adubo sem proteção. Aí você, em seguida, pode estar utilizando, em seguida não, ao invés de esse tipo de adubação, você pode estar colocando na sua jiboia o adubo foliar, que é muito bom, gente. É prático. Para você que não tem tempo e vive na vida corrida e tem grandes jiboia, você pode estar usando o adubo foliar, porque, por exemplo, tem jiboia de dois metros e você colocando a adubação em todo o correr da rama da jiboia, você vai estar distribuindo melhor. A multiplicação da jiboia. A jiboia é uma planta muito fácil de você multiplicar. Cada pedacinho da rama que você enterrar vai dar origem a uma nova planta. A luz, né, a luz da jiboia ela tem um evento muito legal. Se você deixar a jiboia no local, as jiboias que são de cores, né, de variegatas que fala, e ela tiver não gostando do local que ela está recebendo o excesso de luz ou falta de luz, ela pode modificar sua cor. Então é só você adaptá-la ao local melhor para a sua planta. Pragas comuns em jiboia. Além das pragas que são origem de excesso de rega, você pode observar muito coxonilha, você pode estar utilizando de forma preventiva a nossa famosa misturinha de água oxigenada 10 volumes. Ela vai estar trazendo uma proteção para a sua planta. E as plantas de interior geral apresentam-se em pragas de origens fúngicas ou a sua própria coxonilha. Combata sempre usando o fungicida de mais fácil acesso aí na sua casa. Eu vou te pedir, vai lá no nosso canal, curte, comenta, se inscreve. Se você conhece alguém que tá começando e quer aprender mais, envia vídeo para ele. Aqui, dá uma força para nós, bate as 4 mil horas. Beijo, tchau! 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 E aí